O seu Gabigol, o pai do Gabigol, o seu Gabigol, de maneira ameaçadora, disse, olha, tudo que se fala eu gravo e mando pro Gabigol. Então, seu Gabigol, prepara aí a sua gravaçãozinha, que eu não sei como é que é, que eu vou falar sobre o seu filho, tá bom? Que eu morro de medo do que o senhor mande as coisinhas pro seu Gabigol, pro Gabigolzinho lá. Seguinte, o seu Gabriel, Gabigol, deve estar se achando, porque ele tá fazendo gol. No melhor time, tá fazendo gol pra caramba, tá, beleza, tá, jogando num time muito superior aos outros. Ele fracassou na Europa, ele é um jogador regional, na Europa ele foi muito mal na Inter, muito mal em Portugal, não tem espaço nem no Chipre e deve estar com o nariz aqui, porque é um jogador extremamente arrogante. Pronto, acabei, senhor Gabigol. Pode levar pro seu filho que eu vou ficar morrendo de medo, tá bom? das suas gravações. Alguém defenderia o nosso querido, o nosso querido Zorrinho? Eu deixei no Gabigol, acho ele um extraordinário atacante. Pro Brasil, que é muito lento. Vai ter um banão pra Gabriel, para o Barça, vai pra dentro, tem gostamento e queria marcar seu, Gabriel trouxe pra frente, que ele bateu, goleiro! O nome dele é Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol! O nome dele é Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol! Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço no Maraca! Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Saudações rubro-negras. KKKK. KKKK. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto